Caros apresentadores de rádio, nós somos familiares de vítimas da estrada e nós gostamos de vos ouvir e achamos incrível que deixem os ouvidos participar nos vossos programas pedindo que telefone, envie mensagens de texto ou comentando no Facebook mas muitos de nós estamos ao volante nesse momento e todos sabemos que combinação de telemóvel e condução é muito perigosa por isso fizemos o jingle da segurança um separador de rádio que incentiva as pessoas a não utilizar o telemóvel enquanto conduzem mas por favor, não use o telemóvel enquanto conduz deixe-o de lado uma mensagem dos familiares das vítimas da estrada ou nós um pequeno separador que podem passar sempre que nos pedirem para telefonar enviar um SMS ou comentar no Facebook então, caro Manuel, Acácio, Nuno Marco Carla Rocha e todos os outros descarreguem o jingle da segurança em jingledasegurança.com e passem-nos sempre que pedirem para as pessoas telefonarem envie mensagem de texto ou comenta no Facebook porque se assim conseguirmos salvar pelo menos uma vida já será incrível mas por favor, não use o telemóvel enquanto conduz deixe-o de lado uma mensagem dos familiares vítimas da estrada como eu como eu como eu como eu como eu